Oi gente, eu sou a Samara Pimenta e hoje é dia de unboxing. Hoje é dia de fazer mais um unboxing em parceria com a Darkside Books e eu vou abrir hoje dois pacotinhos. E se vocês gostam dos meus vídeos de unboxing, já vai deixando o seu like aí. E se você é novo aqui no canal, não deixe de se inscrever pra sempre receber os novos vídeos. Começando pelo primeiro pacote. Gente, na verdade eu não sei, né? Qual que é? Vamos ver o que que veio dessa vez. Tá bem gordinho esse pacote. Veio um negocinho. Ah, que isso, gente? É um boneco voodoo. Caramba! Deixa eu abrir aqui pra mostrar pra vocês. Gente, é um voodoo mesmo. Gente, ele tem até alfinete. Que medo, mano. Tem alfinete na parada. Caramba! Que fofinho. Então acho que eu já sei qual livro que é, né? Depois disso daí. Tem uns fios soltos. Ah, o coração satânico. Gente, eu tô muito curiosa com esse livro. Parece que é de investigação policial e ele veio com uma fitinha. Esse barbantinho vermelho aqui. Vamos abrir? Eu não sei muito bem a história, mas eu acho que envolve... Eu acho não. Tenho quase certeza que envolve voodoo. E é sobre uma investigação policial. Tenho dois amigos meus que já leram esse livro. Super recomendado. E aí eles falaram que é muito bom. Então eu já tô mega ansiosa pela leitura. Gente, tá muito bonito. Aqui é a capa. E a capa, ela tá em verniz só essa arte aqui. E essa arte tá muito legal, gente. Tem uma galinha, um coração, uma cobra. Nossa, tem flores. Tem um monte de coisa aqui. Muito legal. E essas cruzinhas aqui também, elas estão em verniz, tá? Essas pequenas cruzinhas que tem na capa inteira. E na contracapa também tem essas cruzinhas. E, gente, olha essa lombada aqui. Legal. E não tem nada nela de verniz que eu tô sentindo aqui. E essa versão desse livro aqui é a versão pequena, tá, gente? Só pra vocês verem a diferença. Olha aqui, ó. É a versão menor. A fita do livro é vermelha. Super combina, né? Com o livro. E agora a gente vai dar uma olhada por dentro do livro. A folha de guarda. Símbolo da caveira. Aqui o título e o nome do autor. Aqui outra arte. Também outra arte. A ficha catolográfica. Sumário. Esse aqui também tá em sumário. Gente, caramba! Olha essa arte, cara. Que maneiro. Um cara cheio de alfinete na cara. Que bizarro e maneiro ao mesmo tempo. Vai ter foto lá no Instagram, tá, gente? Então vocês podem olhar. Diagramação, a mesma. Folha amarelada. Diagramação tá muito boa. Aqui também tem outra arte. E aqui tem a arte de cada capítulo, que é um coração com uma cruz. Não tem mais nenhuma arte não, tá, gente? Tem só isso daqui. Diagramação tá boa. Nossa, parece até que eles mudaram um pouco. Tá bem espaçada. E parece que tem uma carta de Stephen King a Thomas Streetworth. Não sei como é que fala. Mas tem aqui no final uma carta. Escrita pelo Stephen King. Então, nossa, muito maneiro essa edição. Gostei pra caramba. E assim que eu acabar a leitura, eu vou trazer uma resenha pra vocês. Bom, agora abrindo o próximo pacote. Esse daqui eu não faço ideia de qual seja. Também tem um negocinho aqui dentro. Tem um charuto. Nossa, que chique. Aqui tem um símbolo da caveirinha. Nossa, que bonitinho. A Dark Side tá bem chique, hein? Vamos ver. Ah, já sei. Isso mesmo. Minha Vida. Aqui tá o título, tá meio apagado. Mas eu acho que é Minha Vida Fora dos Trilhos. É da Claire Van Der Poel. E veio do mesmo estilo daquele outro livro dela, que é o Em Algum Lugar nas Estrelas. Ele também veio com essa capinha, gente. Que bonitinho. Vou tentar tirar aqui, né? Sem estragar. Pra depois eu tirar fotinha. Pro Instagram. Vamos ver se eu consigo. Da outra vez eu consegui. Ah, eu tava curiosa pra esse livro, porque eu gostei muito daquele outro dela. E aí eu fiquei super feliz quando eu soube que a Dark Side ia lançar mais um livro dela. A escrita dela é muito boa. Super recomendo o outro livro dela. E esse daqui também deve ser muito bom. Minha, o livro tá bem presinho. Não sei se eu vou conseguir puxar sem estragar. Consegui. Ai, gente. Ele tá tão bonito. Vamos abrir pra ver. Nem abri o livro, mas já gostei da arte. Gente, essa daqui é a capa. Eu achei ela muito linda. Muito bem trabalhada. E aqui, onde tá o título e o nome da autora, está em verniz. Aqui é a lombada. E aqui é a contracapa. E, né, a contracapa tem aqui uma pequena sinopse do livro. A fitinha é um dom dourado. E agora vamos ver como tá por dentro. Ah, veio uns negocinhos aqui, gente. Pera aí. Veio um cartão postal. Com certeza deve ter alguma coisa a ver com o livro. E eu não sei muito bem o que se trata o livro, pra poder falar, assim, certo pra vocês. Mas eu tenho quase certeza que eu vou gostar da história, porque eu gosto muito da escrita da Claire Vanderpool. Aqui é a folha de guarda, que eu achei lindo. Adorei esse tom de verde com vermelho. Ficou muito bonito. Aqui é o símbolo da caveirinha. Aqui tem um trem, né? Uma arte de um trem. Outra arte. Aqui também tem outra arte. Esse livro tá lindo. Olha só. Muito caprichado. E aqui já começa o livro. Aqui tem a arte de cada capítulo. Aqui também tem outra arte, que é um trem. E ele é pequeno, tá, gente? Ele é do mesmo formato do Coração Satânico, que eu mostrei aqui pra vocês. Ele é uma versão menor. E não tem nenhuma figura aqui dentro do livro, pelo que eu tô vendo aqui. A diagramação é a mesma, é folha amarelada. Muito bonito. Aqui atrás tem outra arte. Nossa, tá impecável essa edição. Tô doida pra começar a ler. Tem aqui falando da autora. Também tem outras coisas aqui. Tem essa foto aqui também no final de um trem. Parece que é muito sobre trem, né, esse livro. Porque tem bastante imagina de trem. E aqui no final, a folha de guarda é a mesma da frente. Darkside, muito obrigada. Adorei os livros. Não vejo a hora de começar a ler. Eu acho que eu vou começar a ler esse daqui, porque eu tô muito curiosa. Muita gente já tá falando bem desse livro. E em breve, eu trago a resenha desses dois livros aqui no canal pra vocês. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse unboxing. Se vocês gostaram, dê um joinha pra ajudar no canal. Compartilhe com seus amigos. Deixe aqui nos comentários qual desses dois livros vocês estão com mais vontade de ler. Me siga nas redes sociais que vão estar aqui na tela e abaixo na descrição. E lá é sempre onde estou postando tudo que eu estou lendo e assistindo no momento. E também aviso vocês quando sai vídeo novo aqui no canal. Aqui na tela vai estar aparecendo outros vídeos do canal, então não deixe de conferir. E se você é novo aqui no canal, não deixe de se inscrever e ativar as notificações pra sempre receber os novos vídeos. E beijo, até o próximo vídeo.